Queridos irmãos e irmãs, já estamos na Semana Santa. Muitos já se confessaram e muitos irão aproximar-se da celebração do Sacramento da Reconciliação nestes dias. O Sacramento, sinal da bondade do Senhor. De fato, o Sacramento da Reconciliação permite que nos aproximemos com confiança do Pai para ter a certeza do seu perdão. Ele é de verdade rico em misericórdia e difunde esta misericórdia com abundância sobre quantos a eles recorrem com um coração sincero. Mas lembremos que experimentar o seu amor é, em primeiro lugar, fruto da sua graça. São Paulo nos lembrava isso. Deus nunca deixa de mostrar a riqueza da sua misericórdia ao longo dos séculos. A transformação do coração que nos leva a confessar os nossos pecados é dom de Deus. Sozinhos não somos capazes. Poder confessar os nossos pecados é um dom de Deus, é uma dádiva, é obra sua. Por conseguinte, ser tocados com ternura pela sua mão e plasmados pela sua graça, permite que nos aproximemos do sacerdote, sem recear pelas nossas culpas, mas com a certeza de sermos por ele acolhidos no nome de Deus e compreendidos, não obstante as nossas misérias. E também que nos aproximemos sem o advogado defensor. temos um só que deu a sua vida pelos nossos pecados. É ele que, com o Pai, nos defende sempre. Ao sair da confissão, sentiremos a sua força que volta a dar vida e restitui o entusiasmo da fé. Depois de cada confissão, nós renascemos, recuperamos a graça perdida, a graça do batismo perdida com o nosso pecado. O Evangelho sempre abre-nos um caminho de esperança, de conforto. E é bom sentir sobre nós aquele olhar compassivo de Jesus, assim como o sentiu daquela mulher pecadora que estava na casa do fariseu, aquela passagem que nos é narrada pelo evangelista Lucas no capítulo 7. Lá nesta passagem se repetem com frequência duas palavras, amor e juízo. Há o amor da mulher pecadora que se humilha diante do Senhor, mas ainda antes há o amor misericordioso de Jesus por ela, que a estimula a aproximar-se. O seu choro de arrependimento e de alegria lava os pés do Mestre e os seus cabelos enxugam-nos com gratidão. Os beijos são a expressão do seu afeto puro. E o perfume que deitou com abundância confirma quanto ele é precioso aos seus olhos. Cada gesto desta mulher fala de amor e exprime o seu desejo de ter uma certeza inabalável na sua vida, ser perdoada. Esta certeza é uma boa certeza. E Jesus dá-lhe esta certeza, acolhendo-a, demonstrando-lhe o amor de Deus por ela, precisamente por ela, uma pecadora pública. O amor e o perdão são simultâneos. Deus perdoa-lhe muito, perdoa-lhe tudo, porque amou muito. E ela agora adora Jesus, porque sente que nele há misericórdia e não condenação. Sente que Jesus a compreende com amor, a ela que é uma pecadora. Graças a Jesus, Deus esquece os seus muitos pecados. Não nos recorda mais, porque também isto é verdade. Quando Deus perdoa, esquece, apaga. É grande o perdão de Deus. Agora para ela começa uma nova vida, uma nova fase. Renasceu no amor e numa vida nova. Esta mulher encontrou de verdade o Senhor. No silêncio, abriu-lhe o seu coração. Na dor, mostrou-lhe o arrependimento pelos seus pecados. Com o seu choro, apelou-se a sua bondade divina para receber o perdão. Para ela não haverá juízo algum, a não ser o que vem de Deus. E este é o juízo da misericórdia. O protagonista deste encontro é certamente o amor que vai além da justiça. Ao contrário, Simão, o dono da casa, o fariseu, não consegue encontrar o caminho do amor. Tudo é calculado, refletido. Permanece firme no limiar da formalidade. Isto é mau. O amor formal não se compreende. Não é capaz de dar o passo seguinte para ir ao encontro de Jesus, que o leva à salvação. Simão limitou-se a convidar Jesus para almoçar, mas não o recebeu de verdade. Nos seus pensamentos, invoca apenas a justiça. E fazendo assim, ele erra. O seu juízo sobre a mulher afasta-o da verdade e nem sequer lhe permite compreender quem é o seu hóspede. Deteve-se à tona naquela formalidade. Ele não foi capaz de ver no coração. Diante da parábola de Jesus e da pergunta sobre qual foi o servo que mais amou, o fariseu responde corretamente, aquele a quem perdoou mais. E Jesus não deixa de lhe fazer observar julgaste bem. Só quando o juízo de Simão se orienta para o amor, ele é justo. A chamada de Jesus leva cada um de nós a nunca se deter na superfície das coisas, sobretudo quando estamos diante de uma pessoa. Somos chamados a olhar para além, a fixar o coração para ver de quanta generosidade cada uma é capaz. Ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus. Todos conhecem o caminho para aceder a ela e a igreja é a casa que acolhe todos e não rejeita ninguém. As suas portas permanecem abertas para que quantos são tocados pela graça possam encontrar a certeza do perdão. Quanto maior for o pecado, maior deve ser o amor que a igreja manifesta em relação àqueles que se convertem. Com quanto amor Jesus olha para nós, com quanto amor cura o nosso coração pecador, nunca se assusta com os nossos pecados. Pensemos no filho pródigo que quando decide voltar para o pai, pensa no que lhe deve dizer. Mas o pai não o deixa falar. Abraça-o. Assim faz Jesus conosco. Pai, cometi tantos pecados, mas ele ficará contente se tu fores. Abraça-te com tanto amor. Não tenhas receio. Queridos irmãos, o Papa Francisco, na homilia proferida na celebração penitencial do dia 13 de março passado, disse que ele pensou muitas vezes no modo como a igreja pode tornar mais evidente a sua missão de ser testemunha da misericórdia. É um caminho, falava o Papa, que começa com uma conversão espiritual. E devemos percorrer este caminho. Por isso, disse sempre o Papa, decidi proclamar um jubileu extraordinário que tenha no seu centro a misericórdia de Deus. Será um ano santo da misericórdia. Queremos vivê-lo, dizia o Papa, à luz da palavra do Senhor. Sede misericordiosos como o Pai. E isto, sobretudo, para os padres, que são os ministros da confissão. Muita misericórdia. Sempre o Papa falando, dizia, este ano santo terá início na próxima solenidade da Imaculada Conceição. 8 de dezembro. E concluir-se ano 20 de novembro de 2016. Domingo de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E rosto vivo da misericórdia do Pai. Confio, dizia o Papa, à organização deste jubileu, ao Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. para que o possa animar como uma nova etapa do caminho da igreja na sua missão de levar o evangelho da misericórdia a todas as pessoas. Estou certo de que toda a igreja que tem tanta necessidade de receber misericórdia, porque somos pecadores, poderá encontrar neste jubileu a alegria para redescobrir e tornar fecunda a misericórdia de Deus, com a qual cada um de nós está chamado a dar conforto a todos os homens e mulheres do nosso tempo. Não nos esqueçamos de que Deus perdoa tudo e Deus perdoa sempre. Não nos cansemos de pedir perdão, diz o Papa. Desde já confiamos este ano à Mãe da Misericórdia para que dirija para nós o seu olhar e vele sobre o nosso caminho, o nosso caminho penitencial, o nosso caminho com o coração aberto durante um ano, para receber a indulgência de Deus, para receber a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe este jubileu, este ano santo da misericórdia, que Deus abençoe esta Semana Santa, que Deus abençoe o nosso encontro com Ele no abraço misericordioso do Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.